Pessoal, estamos aqui mostrando uma canoa Porto Carindale. E está perto ali da Estrela Dalva, a canoa Porto Carindale. Interessante, né, pessoal? Vou ver mais de perto ali. E aqui os pessoal, aqui na orla, os pessoal olhando o rio. O rio São Francisco. O pessoal disse que aqui não é o rio, é pessoal, é um lago. Então, se essa água aqui é conectada ao rio São Francisco, é o rio São Francisco, pessoal. Dizem que o rio grande e o rio São Francisco é do outro lado, lá no outro rio. Mas se é a mesma água, pessoal. Rafael O Raio fazendo as melhores publicações. É o Porto Carindale, viu, pessoal? Porto Carindale. E aqui estamos no Porto da Ponta das Pedras. Ali mostrando o cais. E mostrando essa camada. O Porto Carindale. O Porto Carindale. E aí? E aí? E aí?